Eu estou aqui para falar mais uma vez de esporte e aqui comigo o professor Farah, que é essa pessoa que tem se dedicado, que tem se entregado literalmente ao esporte de São José do Rio Preto. E mais uma manhã nós estamos reunidos por um campeonato de judô, uma seletiva. E assim, Farah, o judô sempre teve uma grande representatividade em Rio Preto e região, mas depois você que assumiu esse posto como homem público, eu vejo que os campeonatos ganharam uma dimensão muito maior e a cidade de São José do Rio Preto a cada mês conquista resultados mais expressivos. Exatamente, Fernando, você falou a palavra certa. Esse ano mesmo nós realizamos o campeonato paulista de judô aqui em Rio Preto, onde reuniu cerca de 10 mil pessoas e agora estamos mais um campeonato aqui, a seletiva regional. Esse campeonato classifica os quatro primeiros de categoria e sexo para a disputa agora, dia 10 de setembro, na cidade de Fernandópolis. E a nossa equipe do Rio Preto Automóvel Clube, todos os nossos patrocinadores, com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes, do nosso prefeito Valdomiro, do próprio secretário Marinho, nós estamos fazendo esse evento aqui e vamos competir com 70 atletas de várias cidades da região e a gente vai homenagear também três judocas antigos aqui, colocando o dele no nome do troféu de primeiro, segundo e terceiro lugar. Então é um momento feliz aqui para o Automóvel Clube também, que vem dando um respaldo aqui muito grande ao judô de Rio Preto e ao esporte de Rio Preto. Então o Rio Preto hoje tem vários eventos, não tem um final de semana que nós deixamos de fazer algum evento de porte que o Rio Preto merece. Parabéns aí para vocês, mais um ano junto aí. Parabéns aí